Fala galera Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, vamos voltar aqui no SSX Tem dois boys aqui pra gente enfrentar né Que é a Kaoru e o Tyson Mas vamos ver aí A gente já pode comprar aquela pranete de 2 milhões né Não, ainda falta muito ainda cara Falta coisa demais pra falar a verdade né Então vamos fazer esse trick off aí Com a Kaoru tá É, porque primeiro ajudamos E depois a gente vai fazer ali com o Tyson, ok? Vamos lá então, partiu Beleza Vamos lá então Trick off agora Nossa, X1 nessa fase é a pior coisa que tem cara Vamos fazer corrida né Mas como não é corrida Vamos lá e melhorar as coisas Eu creio mano, vamos lá Nossa, já foi contra a Kaoru Tem que fazer 125 mil na frente Quem não viu lá no início Beleza Ela tá ganhando aí por enquanto Mas Como já disse por enquanto Mas essa vinha de rampa Que nós já brinca aqui já Já brinca de ser Brinca de ser esquiador aqui né Ixi, ela já subiu ali Vamos subir também Ah, agora dá pra derrubar ela Porque Beleza Nossa, ela caiu sem fazer nenhum ponto Beleza A gente já fez um X1 com ela já Aqui Nessa saga aqui Acho que sim Legal Eu vou conseguir fazer Não tinha conseguido fazer né Mas vamos lá Enchou o Monster agora A bagulha deve ficar insana hein Vamos lá Dá pra fazer, dá pra fazer Vamos lá Só Com a técnica do vídeo anterior né A gente vai lá o combo Beleza Sai cara Ruim esses NPC Sempre atrapados Boa Vamos lá Só mais um pouquinho Beleza Acabou agora Certeza né Nossa Isso aqui eu demorei pra caraca Pra fazer né Daquela vez anterior Quem acompanha a série de SSX Sabe que eu demorei pra caraca Pra fazer esse X1 aí mano Porque pra mim Um minuto só Né Beleza Ganhei um capacete ali É É Pra fazer Isso aí em um minuto Era difícil Sass pra mim Agora Tranquilo Né Mas é difícil A prática de De dois De dois KK ainda Isso é inevitável Vamos lá Beleza Surgiu isso daqui Então Agora vamos fazer Com o Tyson Beleza Depois a gente vai fazer Nossa 400K Igual o Mac Ontem Beleza Vamos lá Depois a gente vai fazer Um Qual que aparece Do 4 jumps Né Fazer Tanto ponto Em 4 pulos Né E vamos ver Que vai dar Beleza Bora lá Beleza Quando eu jogo no pendrive Essa parte aqui Subbuga Não sei porquê Mas vamos lá Eu tenho um segundo Esse tem 3 minutos E 49 Vai ser bem mais fácil Porque eu tirou Né Creio eu Boa Nossa Já tirou Mas ele faz muito mais ponto Que ela Então Não adianta Comparar um com o outro Boa Sai velho Não existe no PC Só isso Mas tem um 44 mil na frente Olha só Sempre tem um Mano Impossível Sempre tem um Nossa Nem O cara nem pulou Mano Você é louco Você viu Que estranho Soltei o X Mas ele não pulou Beleza Meia um já Beleza Ai NPC Vacio Beleza Tamo aqui no Burst Infinite Sai mano Esse NPC é muito chato Oh Jesus Ah Que droga Sai daí Rapaz Perdi tempo Ali Então Vamos lá O que eu estava fazendo Lá Mora Como lá Droga Se agarra Em cima Cara Ah Que droga Perdeu a maior vantagem Eu vou ter que Dar restart Pensa com cento e pouco Mil Cara Eu não tenho um Twitch Não Por que ela vacio Daquela rampa Ah Esse NPC é muito chato Na moral Cara Eu tenho que restartar Mano Não vai dar Pois é NPC são muito chato Cara Pô Não é para ter NPC Aí no meio da rampa Não É muito chato Isso Na moral Pô Estraga muito Beleza Dez mil Já Beleza 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 Já tirei ele da rampa Já também Soltaram aí Sai Cara Não pensei Chato Ó Ó foi Não pensei Arrombado Falei que ia bater Mano Ele parece um player Olha só a gente que tá batendo Batei então Falei que ia bater Vé Viu Cara Otário Mano Ele prefere Nossa Cara Otário Mano Vai ser um player Toma aí O Vá Parecia um player Ali Mano Você é louco Ah Acredito Cara Hum Boa É uma coisa boba Cara Eu não tenho PC na situação mesmo Para Atrapalhar Só vamos Beleza 24 mil Olha só A troca de NPC Que tem Eu nunca vi Tanto NPC Como no X1 Na moral Nunca vi A gente faz isso aqui Só para atrapalhar mesmo Beleza Bora Mas Não 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 Cai em cima da placa Não Ah Não acredito Mano Pô Ah Vou ter que Estatar De novo Pô Tá Difícil Cara Pô Não cai Em lugar Confortável Fizendo NPC Fica atrapalhando Caraca Deixei no saco Já Pô NPC Imbecil Inútil Só vamos Se tiver NPC Na minha frente Eu vou Dar soco Vé Só quero Saber Mais Vai ficar tranquilo Isso Tranquilo não Nunca vai estar tranquilo Mano Fica a frente Pô NPC Inútil Cara Não é só Mano Não é não Cara Pô Esse NPC Esse mundo está um Caraca Mano Pô Meu amor Não é que a gente Que eu vou travar Nessa missão Aqui Pô Pelo amor de Deus Né Vé Mano Tem muito NPC Nessa fase Não sei porquê Cara Ai Ficou na frente Certinho Caraca É muita Criança chata Vé Pô Começar a agredir Mano Se não perder Esse tempo É moral Se fosse um Getthrick Isso aqui Machucava Todo mundo É moral Ah Se fosse um Getthrick Vé Machucava Todo mundo Sai da frente Sai da frente Olha isso Impossível Jogar sem matar Nenhum É rápido Uuuuh Rapaz Pista livre Agora Vai Ah Que droga Ficou errado Ah Consegui Beleza Vai 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 Trava não Ficou errado Direto Ficou errado Vai 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 Porra Ficou Eu tô concentrado Mano Mas deu um lag ali Viu Mas tô Tô falando que tô jogando com o player Pô Ai Esse cachorro latiu Meio Bando de vacilo Mesmo Cara Beleza Sai da árvore Traz de mim também Tyson 100 mil 100 mil só Cara Cuidado 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 Ah Tais Sou vacilo Eu caí Antes de Eu caí Do coisa Antes de eu caí Do chão Foi ele que me bateu Como que ele tirou 40 mil Véi Em um só Em uma só vez Ladrão Me feito Caiu também Ai mano Bota Opa Ah Quanto mais faço Ponta Mais cai Ah Não 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 Você nunca Se atrapalha Muito Esse roubo Ainda Do chais Olha lá Mano Como Tá fazendo Um ponto Tanto Ponto Assim Pra tirar Mano Cara Porra 3 e 4 mil Eu ainda Mano Que roubado Na moral Não 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 Peguei sem querer Na lógica Pra cima Ai Que droga Ah não Olha só Cara Tinha ninguém Na minha frente Cara Tá aí Tem jeito Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Mano Sai de 272 mil Só Quando tá fazendo Um ponto Ladrão Pra caraca Está isso Ladrão Olha só Quanto mais faço Ponto Mais caio Não Entendo Essa coisa Não Fazer o que Né Oh yeah You know You just got done Ah Isso ferrama Bom galera Tem isso aí Ficando por aqui Né Pelo comer muito tempo Ali Aqui pra escola Já E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu esqueci de deixar seu like Favorito Nem percebo Vacilo Danado Vai Tem isso aí Fazer o que Essa crencinha chata Falou Até a próxima Fui